O MST caminha rumo à sede da Fazenda Espírito Santo em Xinguara, sul do Pará. O integrante do movimento manda o cinegrafista desligar a câmera. Pode ligar, pode ligar, pode ligar, pode ligar. Pouco depois, a filmagem é retomada e flagra o momento em que os sem terra arrombam a porteira. O carro que bloqueia a passagem é atacado. Escuta aqui, seu safado. Eu já matei e enterrei três vagabundos no ano passado. Eu não tô nem aí. Não adianta nem vir com historinha triste. Eu escuto várias toda semana, não vai adiantar de nada. E se você aparecer por aqui outra vez, eu te meto bala, eu acabo com a sua raça.